Boa tarde a todos. Vamos retomar a nossa reunião pública da diretoria. Como anunciado, temos ainda dois itens na pauta, que será na sequência do item 7, depois do item 10, solicito ao secretário que chame o item 7. Item de número 7, processo número 48500-620-2014. Requerimentos administrativos interpostos pela Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica, a PINI, e pela Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica, a BRAG, com vistas à mitigação dos efeitos do risco de deslocamento da geração hidrelétrica participante do MRE, Mecanismo de Realocação de Energia, e proposta de reabertura de audiência pública número 32 de 2015, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos instrumentos para a repactuação do referido risco. Relatou o diretor Tiago de Barros, e para este item, não, na verdade, só um pedido de preferência, não a pedido de salitação. Então, a PINI, por meio da carta PRE 352, de 2014, encaminhou proposta para mitigação de deslocamento de geração hidrelétrica participante do Mecanismo de Realocação de Energia, o MRE, em função do despacho de geração termoelétrica fora da ordem de mérito de custo. A Abrage, por meio da carta 18, também agora de 2015, também encaminhou proposta de Mecanismo de Ajuste para a compensação dos efeitos da substituição da geração das usinas hidrelétricas pelas usinas termoelétricas fora da ordem de mérito de custo. Em 19 de maio de 2015, foi emitida a nota técnica número 38, conjuntas da SRG e da SRM, apresentando a visão da superintendência sobre o assunto. Em 28 de maio de 2015, foi aberta a audiência pública número 32, com prazos de contribuições até 6 de julho de 2015, cujo objetivo foi obter subsídios e informações adicionais para a discussão conceitual acerca do GSF. Foram recebidas 28 contribuições, dentre geradores, associações, consumidores e academia. Os principais temas foram a caracterização do risco hidrológico, portanto, ordinário ou não hidrológico, decorrente de fato de príncipe, para o que foram discutidos essencialmente os efeitos das decisões de expansão, das decisões de operação e da sinalização de preços sobre o GSF, além dos limites de previsibilidade e repactuação do risco assumido no negócio da geração hidrelétrica. Contribuíram com o processo a Electro, a Abrad, a Petrobras, a Abragel, Furnas, CPFL Energia, a Biap, Brasil PCH, Eletro Sul, Eletro Norte, Eletrobras, a Braja, a PINI, CESP, EDP, Light, Neo Energia, C3E, Saesa, Fiesp, Concelpa e Fiepa, ConceMig, a Brás, Cianassi, GESEL, Banco Santander e duas pessoas físicas. Todas as contribuições foram importantes para a evolução dos estudos, não obstante o resultado final tenha sido 19 contribuições não aceitas e 9 aceitas total ou parcialmente. As alternativas que serão apresentadas para a segunda fase da audiência pública foram construídas considerando a totalidade das contribuições recebidas no âmbito da audiência pública nº 32 e em reuniões com as principais instituições e associações setoriais envolvidas, especialmente o Ministério de Minas e Energia, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a Empresa de Pesquisa Energética, a Abrade, a Braje, a PINI, a Biap, a Bragel, a Brace e a Bracel. Em 5 de agosto de 2015 foi emitida a nota técnica nº 134, conjunta também da SRM e da SRG, com a análise do mérito das petições apresentadas pela APINI e a Braje. Em 12 de agosto de 2015 foi emitida a nota técnica nº 146, conjunta da SRM e da SRG, apresentando a visão da superintendência sobre a possibilidade de repactuação do risco. Na verdade é que a primeira trata da possibilidade de repactuação do risco e a segunda apresenta a proposta. Então eu vou corrigir isso aqui. Em 18 de agosto de 2015 foi publicada a medida provisória nº 688, autorizando a repactuação do risco hidrológico, suportado pelos agentes de geração hidrelétrica, participantes do mecanismo de relocação de energia, é o relatório. Então, já em relação à fundamentação, a discussão sobre o risco associado ao deslocamento de geração hidrelétrica, participante do MRE, centra-se na qualificação da situação atual como uma manifestação de um risco natural, cujos impactos atuais seriam de impossível precificação, como a extrapolação da área ordinária, oriunda de medidas alegadas como intervencionistas e que desrespeitariam as condições de risco e retorno pactuadas nos contratos de concessão ou nos contratos de venda dos agentes hidrelétricos, ou ainda, o resultado da concretização do risco hidrológico decorrente de um risco ordinário do negócio de geração. A primeira hipótese busca caracterizar a existência de um risco máximo natural, que seria dado pela utilização do contexto da matriz de geração de energia elétrica no momento da decisão de investimento dos agentes, assumindo sua capacidade limitada de previsão do futuro. A segunda tese busca caracterizar a existência de intervenções capazes de sinalizar o fato do príncipe de modo a, eventualmente, ensejar alguma compensação e o restabelecimento das condições de equilíbrio pactuadas. E, verificada a terceira situação, os agentes do MRE não fariam jus a qualquer medida de reequilíbrio contratual ou acionamento de limitadores dos efeitos econômicos e financeiros sobre suas atividades empresariais. Isso não significaria, entretanto, que a distribuição dos riscos contratados não poderia ser repactuada por meio da oferta de contrapartida e de pagamento de prêmio correspondente aos riscos cedidos. Antes de verificar qual das teses explica a conjuntura atual, é importante pontuar que a manifestação econômica e financeira do risco de deslocamento da geração hidrelétrica não é função exclusiva do resultado do despacho centralizado, sendo afetado pelos limites máximo e mínimo do preço de liquidação de diferenças e por decisões comerciais dos agentes envolvidos. A relação do PLD com a profundidade do risco do deslocamento da geração hidrelétrica é direta. Um PLD mínimo mais alto aumenta o valor comercial da energia secundária, produzida nos momentos de hidrologia favorável, disponibilizando mais recursos para compensar os momentos de escassez, enquanto que um PLD máximo menor limita a profundidade das perdas que terão que ser assumidas nos momentos de hidrologia adversa. A tabela 1 apresenta os valores do PLD máximo praticado entre 2005 e 2015, corrigidos pelo IPCA, demonstrando que o PLD máximo de 2015 corresponde a somente 45% da média dos PLDs máximos praticados desde 2005. Isso significa que um gerador que tenha precificado, por exemplo, um risco de deslocamento limitado a 5%, o que seria equivalente a um fator de ajuste do MRE de 0,95, teria como suportar, com o mesmo valor provisionado, um deslocamento hoje de 11%. Ou seja, a primeira atuação da ANEL em relação a mitigar o risco do deslocamento já foi tomada no final do ano passado, que foi a limitação do teto do PLD e o aumento do mínimo, do PLD mínimo também. Em relação à estratégia comercial, o risco de descolamento da geração hidrelétrica poderia ser mitigado pelos seguintes instrumentos. Pela celebração de contratos indexados ao PLD, pela celebração de contratos de curto prazo e pela gestão de portfólios de ativos de fontes complementares. As duas primeiras alternativas, bastante comuns no ambiente de contratação livre, têm efeitos bastante similares. O gerador possui contratos com preços próximos ao PLD máximo, ao PLD praticado, na verdade, e que refletem adequadamente a expectativa do curto prazo para o fator de ajuste do MRE, de modo que haveria uma diferença pequena entre o valor recebido do consumidor de energia e o que teria que ser despendido na liquidação do mercado de curto prazo em razão da exposição provocada pelo deslocamento de sua geração. Assim, o efeito de risco seria apenas econômico, sendo a parte financeira totalmente equacionada. Sobre este ponto, destaca-se o seguinte trecho da contribuição apresentada pela Abracel no âmbito da audiência pública número 54, que subsidiou a atualização do valor do PLD máximo a ser praticado em 2015, e que demonstra que parte significativa dos geradores que operam no ACL estariam protegidos, então, do risco financeiro. Então, de acordo aqui com a Abracel, de acordo com a plataforma de energia BRICS, que você pode encontrar no endereço www.brics.com.br, que publica diariamente suas curvas de preços futuros de energia, desde agosto de 2014, a energia para 2015 está sendo negociada pelo mercado em valores superiores ao teto proposto pela ANEL, e esses contratos serão profundamente afetados pela mudança na regra. O gráfico a seguir apresenta o preço de energia para 2015, que vem sendo negociado na plataforma desde agosto de 2014. Então, a gente vê que os valores estão transitando na ordem de 400 a 415, e que, à época, estariam acima do preço máximo de PLD de 388, proposto pela agência. Na terceira hipótese, a da gestão de portfólio, um gerador que comercialize contratos de quantidade de energia elétrica com base em um portfólio hidrotérmico, recupera parte do custo total de capital e dos custos fixos diretamente no preço da energia contratada, e o restante por meio da majoração do custo variável unitário CVU e da comercialização da energia secundária. Nesse cenário, quando a energia termoelétrica não é despachada, o laço contratual é atendido por meio da energia secundária disponível ou por meio da liquidação no MCP, a PLD, inferior ao preço contratado, de modo que a relação entre o risco e retorno esteja equilibrada. Por outro lado, em caso de hidrologia desfavorável, o deslocamento da energia hidrelétrica é compensado pela geração térmica do portfólio, o CVU é integralmente compensado, e se o despacho for pela ordem de mérito, a diferença entre o PLD e o CVU é apropriada pelo gerador na forma de lucro, não havendo o que se falar, neste caso, do portfólio, sequer em perda econômica e nem financeira. A figura 1 ilustra o resultado econômico do risco hidrológico percebido por um gerador que dispõe de um portfólio hidrotérmico com 500 MW médios de energia hidrelétrica e 50 MW médios de energia termoelétrica. Destaca-se que, como o resultado comercial das hidrelétricas e das termoelétricas possuem correlação negativa, a gestão conjunta dos riscos hidrológicos, porque o contrato termoelétrico por disponibilidade tem um risco hidrológico associado também, por meio do portfólio implica a redução da volatilidade do resultado financeiro percebido pelo detentor da carteira de usinas. Então, nessa figura 1, a linha vermelha, que caminha por cima, seria o resultado financeiro de um gerador que dispusesse somente de energia hídrica. E a linha verde seria o resultado de um gerador unicamente termoelétrico. A linha roxa do meio é a linha do portfólio. Então, o importante é destacar que ela caminha de uma maneira intermediária entre as duas linhas, o que determina a redução da volatilidade e que ela tem uma aderência melhor ao sinal de preço de mercado. Porque, no caso da termoelétrica sozinha, quando o PLD está baixo, você tem prejuízo. E quando o PLD está alto, indicando escassez, existe um lucro associado. E, curiosamente, no mercado brasileiro, quem detém esse portfólio direito sobre essa energia termoelétrica, em geral, é os consumidores. Você teria um sinal invertido para os consumidores e, por meio do portfólio, esse sinal fica adequado. Outro aspecto importante que precisa ser destacado é que o risco hidrológico da energia elétrica associada às cotas de Itaipu e das usinas prorrogadas, nos termos da Lei nº 12.783, já são de responsabilidade dos consumidores. Assim, somente a parcela remanescente do risco do ajuste do MRE poderia vir a ser repactuada, conforme ilustrado na figura 2. Então, a figura 2, dentro da garantia total do MRE, você tem praticamente um terço, um terço, um terço, distribuído entre cotas e Itaipu, contratos firmados diretamente com as distribuidoras, aqui estão os CCARs, mas também contratos bilaterais, e aquela energia ou que não está contratada ou que está contratada no mercado livre, que representa mais, aqui, 34%. Então, em relação ao impacto do ajuste do MRE, para a correta caracterização do risco hidrológico, conforme apresentado nos itens anteriores, é preciso considerar, além do deslocamento da geração hidráulica, o valor do PLD e a estratégia contratual do gerador. A rigor, só está sujeito à plenitude dos efeitos econômicos e financeiros do risco hidrológico o gerador com contratos de longo prazo na modalidade por quantidade de energia elétrica, lastreado unicamente em usinas hidrelétricas. Tendo em vista o cenário apresentado, o impacto semanal do ajuste do MRE pode ser analisado como a diferença do menor valor entre a energia vendida e a garantia física da usina no centro de gravidade do submercado elétrico e a energia alocada multiplicada pelo PLD, quando o fator do ajuste do MRE foi menor que 1. O PLD é semanal, então você consegue calcular esse impacto semanal. É preciso verificar o menor valor entre a energia vendida e a garantia física porque é possível que o gerador venda mais do que a garantia física no centro de gravidade, já que a garantia física é calculada no barramento da usina. Então é preciso fazer esse ajuste. E o produto da energia secundária pelo PLD, quando o fator de ajuste do MRE for maior ou igual a 1. Então a gente traz aqui a formulação algébrica, já que essas redações com menor valor entre dois ficam relativamente confusas. Então a gente traz a formulação algébrica quando o MRE for menor que 1 e a formulação algébrica quando o fator de ajuste do MRE for maior ou igual a 1. O impacto do ajuste do MRE acumulado entre janeiro e junho de 2015 calculado com base nessa metodologia totaliza R$ 4,65 bilhões para a energia elétrica contratada pelo ACR e estima-se R$ 5,65 bilhões para o ACR supondo que toda ela esteja contratada. Então esse aqui é o valor máximo porque não está toda contratada só que a gente não tem condições de apurar esse valor. Essas contas foram realizadas a meu pedido pela própria CCE. Para o restante do ano, considerando a expectativa de redução do PLD, estima-se que o impacto do ajuste do MRE seja de R$ 1 bilhão para o ACR e de R$ 1,18 bilhões para o ACL. Então a figura 3 apresenta o que seria o impacto do GSF com a melhor informação disponível hoje. Metade do ano já foi realizado. A outra metade nós usamos a previsão da própria CCE disponibilizada e tornada pública pelo Info PLD de agosto. Então é feito essa preliminar que é informar o valor do impacto do GSF, o valor oficial agora, e explicar mais ou menos como é que ele ocorre, como é que se caracteriza. Então vamos fazer análise de mérito do pleito da PIN e da BRAG que não tinham sido analisados no meu primeiro voto. Então a nota técnica número 134 de 5 de agosto de 2015 apresenta análise detalhada das hipóteses de precificações do risco de deslocamento hidrológico e da existência de probabilidades de eventos, de fatores de ajuste do MRE críticos. Então seriam fatores abaixo de 0,6. Veja que a gente hoje está estimando o final do ano em 0,83. Então seriam anos mais críticos do que o atual. Em todos os anos, desde 2001 a 2014, considerando a carga e a disponibilidade de geração correspondente, concluindo, portanto, que o evento de 2015 poderia ser antevisto e precificado. Adicionalmente, considerando que houve a redução de mais de 50% do PLD máximo em vigência desde o início de 2015, o gerador típico deveria estar preparado para um evento duas vezes mais rigoroso do que o efetivamente verificado. No que tange aos efeitos da alteração da matriz de oferta de energia elétrica, a SRM e a SRG apresentaram o fator de ajuste do MRE que seria obtido em diversos cenários de utilização da capacidade instalada das fontes não hidrelétricas, se considerando a carga realizada no centro de gravidade para os anos de 2001 a 2014. Então, essa linha superior verde, ela indica qual seria o fator de ajuste se a energia contratada conforme potência nominal não entregasse mais do que 35% da potência. Então, se houvesse um espaço de 100 megawatts e ela só respondesse com 35, em momentos em que o ONS despacha todo o parque, então teria um GSF de si aí limitado a 90%. Mas a linha laranja embaixo, se o uso, o fator de capacidade equivalente fosse de 55%, quer dizer que para cada 100 megawatts despachados, 55 respondessem, já seria esperado o GSF da ordem de 0,8%. Então, os outros cenários são com 85% e 95% de disponibilidade. Então, era possível, inclusive, ter GSFs da casa de 60%. Então, de acordo com a figura 4, a hipótese de haver um limite de 95% ou mesmo de 90% de GSF, conforme o pleito dos agentes, pressupõe um cenário no qual as fontes não hidráulicas apresentam um fator de capacidade inferior a 35%. Ou seja, caso o operador necessitasse do máximo esforço das outras fontes, a resposta obtida seria 65% inferior à potência instalada. Caso o conjunto das fontes não hidráulicas registrasse fator de capacidade médio superior a 55%, os níveis de GSF críticos seriam inferiores a 80% em todo o histórico. Do exposto, afere-se que não é razoável a alegação de que o patamar de ajuste do MRE esperado para o ano de 2015, de aproximadamente 33%, seria incompatível com a matriz elétrica do início da década de 2000. Em relação, então, à alegada existência de eventos extraordinários no ano de 2015 e de efeitos perversos das supostas medidas intervencionistas do poder público, a nota técnica número 134 desconstrói os argumentos apresentados pela PIN e pela BRAG em seus pleitos originais. De fato, o principal fator explicativo para o aumento da probabilidade de ajustes extremos é o crescimento da carga em um ritmo mais acelerado do que o da expansão da geração hidrelétrica. Enquanto a carga era uma restrição para a geração hidrelétrica, havia forçosamente armazenamento. A partir do momento em que a carga deixa de ser uma restrição, se torna uma restrição folgada para a geração hidrelétrica, a operação ótima de usinas hidrelétricas, mesmo com reservatórios, se torna cada vez mais semelhante à operação de usinas a fio d'água. Então, esse aqui é o futuro inexorável do Brasil. A carga vai crescer mais rápido do que a capacidade de geração hidrelétrica. Isso era esperado e perfeitamente entendido, porque existe um limite de potencial hidrelétrico que pode ser explicado, explorado, com base em critérios econômicos, sociais e ambientais. E como a carga cresce no ritmo muito acelerado, as fontes não hidráulicas devem aumentar e com isso, os efeitos de GSF, embora não se tornem mais profundos, vão se tornar mais frequentes. Então, descartadas as duas primeiras hipóteses que poderiam ser já algum tipo de reequilíbrio, vamos analisar a conveniência e oportunidade de repactuação do risco hidrológico. Então, visto que o evento decorrente do deslocamento da geração hidrelétrica de 2015 é ordinário e poderia ser adequadamente entrevisto e precificado, resta analisar se existe conveniência e oportunidade para repactuação do risco hidrológico. Quanto à conveniência, preciso verificar se existe uma distribuição de risco que resulte em maior bem-estar econômico para todos os envolvidos e que minimize falhas de mercado relacionadas com risco moral e seleção adversa. De um modo geral, sugere-se que, idealmente, que o risco hidrológico seja alocado num agente capaz de possuir e gerir um portfólio de fontes de geração de energia elétrica que mitigue sua frequência e sua variância. Então, lembrando da figura que mostrava o portfólio, o portfólio de fontes complementares, ele de fato possui o poder de reduzir o risco hidrológico. Quando as fontes estão em mãos diferentes, o direito sobre a energia secundária e o direito sobre a geração acima da garantia física das termoelétricas estão com agentes diferentes, existe uma série de liquidações financeiras a mercado que de fato podem gerar desequilíbrio e podem gerar o problema da seleção adversa. Então, o ideal seria que o risco hidrológico ficasse alocado no agente que dispusesse de um portfólio porque o risco fica menor e se ele é menor é mais fácil de gerir. Sobre a questão da oportunidade, a medida provisória número 888 688 de 2015 foi publicada hoje traz a possibilidade de repactuação do risco hidrológico suportado pelos agentes de geração hidrelétrica. Do ponto de vista ainda da conveniência, desde que haja a devida contrapartida ao consumidor, a repactuação do risco é possível. Isso porque, seja por precificação equivocada por parte dos geradores, por mecanismos insuficientes para a gestão de risco em momentos de ideologia diversa ou mesmo por comportamento estratégico dos agentes buscando a via judicial para se proteger, a gestão do risco por parte dos geradores não tem se mostrado favorável à moticidade das tarifas. A transferência do risco, no entanto, deve ser acompanhada pelo pagamento de um prêmio de risco em valor suficiente para possibilitar fluxo de caixas esperados, com valor presente líquido positivo para o agente que assumiu o risco. Então, aqui não se trata, é preciso grifar isso, de uma socialização de perda e privatização de ganho. Aqui se fala de transferência de risco, de ganhar e de perder, inclusive com a probabilidade muito maior de ganhar, a questão é que as perdas são mais profundas, mas a probabilidade da GSF é muito maior do que a probabilidade de dar menor do que 1, só que é por PLD baixo, então do ponto de vista financeiro, os valores meio que se igualam, então é transferir um risco mediante um pagamento de prêmio. Se o valor presente líquido for positivo, há interesse na compra desse risco, porque também é um risco de ganhar. Agora, olhando do ponto de vista de quem cede o risco, se ele possuir um VPL superior ao que seria obtido sem a repactuação, então ele tem interesse em fazer. O fato concreto é que o ano de 2015 foi um ano de perda, então se o gerador entender que consegue ter um VPL menos negativo com a repactuação, então ele tem interesse também em agir, mesmo que isso signifique que o consumidor teria um valor presente líquido positivo. Então, em havendo ou intersecção nessas duas hipóteses, há possibilidade de negócio. e que para tais condições possam ser observadas, os agentes devem possuir valores diferentes de taxa interna de desconto e estimativas independentes sobre o valor do risco hidrológico. A figura 5 apresenta o fluxo de caixa esperado do risco hidrológico pelo gerador. As setas azuis apontadas para cima representam a margem de segurança embutida no preço do gerador para fazer frente ao risco hidrológico e as setas vermelhas o valor do risco esperado. Então, nos anos de 2016 a 2020, as duas setas têm valor esperado igual e resulta em saldo zero. E no ano de 2015, o efeito do deslocamento da geração hidrelétrica, mesmo com a repactuação do PLD, veio maior do que a média esperada e, portanto, supera a margem de segurança incluída no preço como resultado do valor do fluxo de caixa negativo. Então, está aqui. 2015 a 2020. Não necessariamente quer dizer que a análise vai só até 2020, é só para a gente exemplificar. Então, esse primeiro ano, você tem essa seta vermelha para baixo, ela é algo concreto. E ela é maior do que o risco que foi precificado. Então, se o agente não precificou risco nenhum, ele não botou prêmio nenhum. mas é natural que se imagine que ele tenha feito essa precificação e que exista uma margem dentro do preço dele. Então, sempre que o risco vier menor do que a margem de preço, ele tem um fluxo de caixa em que ele guarda um saldo para os momentos de adversidade. Sempre que venha mais, ele teria que descontar desse seu caixa. A figura 6, por sua vez, ilustra os efeitos da repactuação do risco para o gerador. Então, as setas vermelhas representam o valor do prêmio de risco a ser repactuado e como o valor foi precificado durante o momento de hidrologia desfavorável, o prêmio de risco é maior do que o valor médio incorporado na margem de preço e, consequentemente, superior ao risco esperado exante, representado nos anos de 2006 a 2020. Então, aqui, na verdade, ele recebe um prêmio de risco muito, é maior do que o risco e aqui, como ele estaria limitando o seu prêmio, o resultado de 2015, ele teria direito a alguma devolução futura no fluxo de caixa futuro. O importante é que este fluxo de caixa ainda é negativo. A questão é que ele é menos negativo do que o fluxo de caixa anterior. Pode ser positivo? Pode, mas aí é com a análise do gerador. Na forma como a nossa equipe fez a conta, mesmo sendo negativo, não tem problema, o importante é que o fluxo repactuado é menos negativo do que o fluxo não repactuado. Em relação ao consumidor, para que este tenha interesse na celebração do acordo, basta que o valor do prêmio que irá receber pela assunção do risco seja maior do que o somatório do valor esperado do risco, na média, com as parcelas referentes à devolução do ativo financeiro. Então, ele tem que devolver um ativo financeiro, que isso pode ser feito de várias maneiras, a medida provisória fala em postergação de pagamento de prêmio ou em expansão de prazo, mas aqui a título de exemplo a gente trouxe como um fluxo financeiro mesmo. se o valor do prêmio que aqui vira como seta azul for maior, ele tem um fluxo de caixa positivo. Então, esse é o universo meta nosso. Um fluxo de caixa positivo para o consumidor, com fluxo de caixa menos negativo e, se possível, positivo também para o gerador. Se a gente achar esse ponto, existe acordo. Então, hoje de manhã, foi publicada a medida provisória 688, dispondo sobre a possibilidade de repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica, suportado pelos agentes de geração participantes do MRE. Inicialmente, o texto da MP estabelece de forma inequívoca a responsabilidade dos geradores hidrelétricos sobre o risco atual e permite que o mesmo seja repactuado com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015, desde que há a genuência da ANEL e contrapartida dos agentes de geração hidrelétrica. Ainda de acordo com o dispositivo legal, o risco hidrológico repactuado relativo à energia contratada no ACR será coberto pela conta centralizadora de recursos da bandeira tarifária, observada as seguintes condições. Um pagamento de prêmio de risco pelos geradores hidrelétricos a ser aportado em favor da conta de bandeiras e a cessão para a conta centralizadora de bandeiras dos direitos e obrigações referentes à liquidação da energia secundária e ao deslocamento da energia hidrelétrica decorrentes do ajuste do MRE no MCP. E o resultado do deslocamento da geração hidrelétrica subtraído da liquidação da energia secundária e do prêmio de risco pactuado referente à energia contratada no ACR no ano de 2015 será ressarcido aos agentes de geração por meio da postregação do pagamento de prêmio e não havendo prazo remanescente de contrato de energia que permita o ressarcimento do resultado de 2015 os agentes de geração poderão optar pela extensão do prazo de outorga vigente com direito à celebração de contato de energia no ACR ou de disponibilidade na energia então essa hipótese aqui é pra aqueles contratos no ACR que teriam um prazo muito pequeno um ou dois anos a frente mais do que isso eu acredito que já seria possível de resolver com a outra alternativa basta postergar então a parcela do risco do risco hidrológico vinculada à energia do ACL ou autoproduzida por sua vez seria repactuada por meio da assunção pelos agentes de geração de direitos e obrigações vinculados à energia de reserva de que trata o artigo terceiro a da lei 1848 observada as seguintes condições também o pagamento de prêmio de risco que seria aportado na conta de energia de reserva e a contratação voluntária pelos agentes geração de uma reserva de geração específica para mitigação do risco hidrológico que poderá ser definida pelo Ministério de Minas e Energia a partir de estudo da EPE e cujos custos não serão rateados com os usuários finais da energia de reserva do sistema interligado nacional assegurado o direito de recuperação da diferença entre as receitas e os custos associados por meio da extensão do prazo das autórgas vigentes o resultado do deslocamento da geração hidrelétrica subtraído da liquidação da energia secundária e do prêmio de risco pactuado será ressacida aos agentes de geração por meio da extensão de prazo de outorga podendo o gerador escolher dispôr livremente da energia ou celebrar contratos de energia no ACR coincidente com o prazo da outorga e preços e condições estabelecidas pela ANEL então o que é que ocorre aqui duas propostas de solução nas duas o risco fica com quem dispõe do portfólio no caso do pessoal do ACR eles precisam comprar o portfólio da energia de reserva porque é isso que está disponível para eles no caso da energia do ACR existe já um número de contratos termoelétricos por disponibilidade em poder das distribuidoras em favor dos consumidores então é possível colocar o risco lá também junto da conta bandeira que já faz essa gestão de risco e nas duas hipóteses o resultado final é um risco menor do que o risco que existe hoje além de existir um pagamento de prêmio que mais do que compensa o risco assumido essa é a condição central do ponto de vista da forma de ressarcimento no caso do ACL esse prazo a mais de certa maneira significa que essa energia podia ter virado cota mais cedo mas o gerador está pagando o encargo de energia de reserva já imediatamente e está aliviando então não é uma transferência de custos é simplesmente um pacto em que ele é bastante justo e que nesse aspecto de certa maneira soma da VPL zero então esse ajuste de prazo de pagamento é para ter efeito zero no outro caso também a devolução do exercício de 2015 é contrabalançada porque o preço fica reduzido por um prazo bastante longo e isso também significa que é um acordo bastante justo e que também não significa transferência de custo é uma repactuação de ativos porque esse risco também é risco de ganhar caberá a ANEL estabelecer o prêmio de risco os preços de referências e a taxa de desconto que serão aplicados a repactuação do risco hidrológico esses aspectos vão ser submetidos agora na segunda fase a audiência pública a repactuação do risco não inclui os efeitos de perdas elétricas da rede básica o consumo interno e a indisponibilidade de geração então a gente que está repactuando não é o risco hidrológico não é o risco de operação nem o risco de venda de perdas e as revisões ordinárias de garantia física das usinas participantes do MRE que impliquem alteração de garantia física utilizada como base na repactuação do risco hidrológico de que trata o caput também poderão ensejar alterações do preço contratual ou extensão de prazo o que é que significa isso é como se fosse um contrato por disponibilidade a garantia física ela deixa de ser um risco do gerador e passa a ser um risco também do consumidor para o bem e para o mal se a garantia física subir ela ganha do consumidor se ela cair um prejuízo do consumidor de certa maneira isso é para aquelas revisões ordinárias e sistêmicas não é para aquela revisão da usina que por exemplo tem uma garantia reduzida por uma questão de penalidade porque não tem o seu rendimento na forma como foi calculado então eventualmente é possível haver uma redução de garantia física e esse risco é do gerador qual revisão é aquela que resulta de uma penalidade aquela revisão sistemática e ordinária que busca o equilíbrio do sistema esse risco é retirado inclusive porque o ministério está se propondo inclusive a criar uma reserva adicional em que ajudaria a reduzir essa probabilidade para um valor bastante baixo a MP número 688 ainda estabelece que o agente de geração incluindo o grupo econômico do qual faz parte que possui ação judicial em curso na qual requer isenção ou mitigação de riscos hidrológicos relacionados ao MRE deverá como condição para valer essa repactuação desistir da respectiva ação judicial e renunciar a qualquer alegação de direito sobre o qual se funda a referida ação protocolando o requerimento de extinção do processo com resolução do mérito nos termos dos incisos 5 do capítulo do artigo 269 da lei número 5.969 de 73 que é o Código de Processo Civil ficando dispensados os honorários advocatícios em razão da extinção da ação então do ponto de vista da conveniência e oportunidade verifica-se que faz sentido a repactuação do ponto de vista da legalidade as questões relativas principalmente a extensão dos prazos foram superadas pela MP e então nós teríamos condições de passar a discutir como é que seria calculado o valor do risco e as demais variáveis então com o objetivo inicial de verificar a aderência do prêmio de risco calculado com base em uma redução em 10% do preço de venda a nota técnica número 146 apresenta o resultado de simulações estáticas em modelos computacionais consagrados do setor o SUS-X8.2.7 e o New Wave 194 de acordo com a nota técnica o deslocamento hidráulico apresenta uma distribuição muito próxima da normal sendo esperado um fator de ajuste menor do que 1 em aproximadamente 55% dos cenários há uma pequena simetria à direita indicando que os máximos deslocamentos hidráulicos positivos possuem maior valor absoluto que os máximos deslocamentos hidráulicos negativos essa simetria à direita compensa a maior probabilidade de fator de ajuste menor do que 1 de modo que o valor esperado para deslocamento hidráulico para as mil cenários realizados implica em uma oferta da oferta hidráulica que seria zero essa simulação estática o que a área técnica fez? Ela usou as premissas e os decks agora de agosto do PMO e manteve tudo constante então vamos analisar somente o efeito da hidrologia seria o que se chama de uma estática comparativa então a partir daí ela rodou cinco anos cinco cenários somente com Newave com Sushi mil cenários e aí ela calcula uma curva de probabilidade de deslocamento hidráulico agora a informação desse resultado físico ela não é não pode ser utilizada para as conclusões porque é preciso combinar com o valor do CMO aqui que seria a nossa prótose do PLD então lembrando que esse risco ele é eminentemente financeiro então combinando aquela normal com os valores de CMO nós temos uma distribuição que já não é mais normal é uma distribuição de cauda longa aqui está a figura 8 com a distribuição normal do GSF maior do que 1 à direita menor do que 1 à esquerda e a figura nova é o histograma com resultado unitário então resultados unitários acima de zero é somente essa barrinha aqui todo o resto é resultado negativo considerando o cenário atual permanecido constante por 5 anos sem nenhuma hipótese de crescimento de carga oferta de geração atraso nada tudo constante somente a variação do risco hidrológico o resultado disso é que o valor do risco seria de 6 reais e 90 centavos negativo e com desvio padrão bastante expressivo de mais ou menos 22 reais por megawatt hora ou seja ainda que o resultado físico esperado tenha valor zero o valor esperado do risco hidrológico é negativo além de possuir uma elevada dispersão de modo a complementar essa análise solicitei que a câmara de comercialização de energia elétrica realizasse uma simulação independente para a frição do valor do risco hidrológico quando o Rui me perguntou qual eram as premissas eu falei que ele tinha liberdade com a equipe da CCE de estabelecer as premissas livremente o que eu queria era me valer da expertise que a CCE tem inclusive das simulações de PLD para poder fazer o cálculo do que seria esse valor de risco então não foi imposta nenhuma condição nenhuma premissa de cenário e a CCE escolheu então as premissas abaixo ela considerou o DEC da projeção de PLD da simulação de agosto de 2015 até abril de 2016 como cenários determinísticos aqui ela fez o acoplamento com o Decomp e New Wave e fez essa série a partir de maio de 2016 ela entra com o New Wave livre então ela trabalha com o acoplamento na primeira fase em que você gera o Decomp escolhe a média insere ela como determinístico roda de novo pega a média insere como determinístico ela leva isso até abril de 2016 e a partir daí ela roda o New Wave aberto o despacho da geração termoelétrica das usinas de Seville até 600 foi considerado constante até abril de 2016 e para o cálculo do fator de ajuste foram consideradas perdas de 2% para a geração hidrelétrica na perdas internas de rede básica e perda de 4% para a garantia física lá no centro de gravidade para a geração hidrelétrica eles fizeram a hipótese de submotorização e consideraram apenas a energia de Itaipu brasileira Itaipu Binacional não entra seria um erro bastante comum em algumas análises mas ela não faz parte do MRE e a geração das PCHs foi estimada com base na proporção histórica entre a geração total das PCHs e a geração total do MRE então a gente jogou aqui na média com base nessas premissas e adotando também a hipótese de sazonalização flat quer dizer pegar os contratos e manter ele constante ao longo do ano todo a CCE espera que o fator de ajuste do MRE tenha um comportamento conforme ilustrado na figura 10 então aqui em preto é o que a gente já realizou até agosto aqui de 15 e em vermelho até esse ponto aqui em que cruza a linha aqui esse momento que cruza a linha já é fevereiro de 2016 então a gente espera que a partir de 16 o GSCF médio esperado já seja maior do que 1 o fator de ajuste do MRE o ano de 2006 inteiro ele caminha em valores acima de 1 em 2017 nós temos meses significativamente positivos e alguns meses negativos isso decorre da sazonalização se a sazonalização não for feita flat a gente pode escapar desses momentos de vale e a partir de 18 e 19 esse comportamento continua o que nos leva a crer que o comportamento normal seja esse aqui a partir de 17 quando o reservatório já está normalizado então o que a gente vê aqui é um risco com lados positivos e negativos e o valor esperado calculado pela CCE para esse mesmo risco neste horizonte de análise ele é de 4 reais e 77 centavos negativo e a CCE faz na análise dela a proposta de trazer esses riscos nos anos de 17 18 e 19 a valor presente por uma taxa de desconto de 7 16 que seria a taxa de desconto utilizada para o cálculo da receita das hidrelétricas que renovaram a concessão embora essa seja a proposta da CCE na minha análise eu acho que o mais relevante é o risco em si não o valor presente dele então a gente está trabalhando aqui com o valor de 4,77 negativo entendo que essa simulação que a CCE trouxe ela agrega uma robustez bastante grande a formação da convicção da diretoria da ANEL no momento dessa decisão mas que por uma questão de segurança e conservadorismo eu sugiro que nós adotemos como valor base para a nossa análise e decisão o valor de risco de 6,90 negativo porque ele é o valor maior e ele minimiza a chance então de arrependimento da decisão em relação ao valor do cálculo do prêmio de risco a variação de geração hidráulica pode resultar em perdas ou ganhos eventuais a depender do cenário hidrológico tendo em vista tratasse de evento vinculado ao fenômeno natural cuja natureza é estocástica precificar a volatilidade desses resultados e atribuir valor ao deslocamento da geração hidrelétrica pressupõe a adoção de uma série de premissas como a gente até viu na simulação da CCE sobre a evolução da carga da disponibilidade de geração tendência hidrológica além de opções metodológicas como a utilização de simulações estáticas ou dinâmicas a sazonalização dos contratos tudo isso implica a aceitação de um certo grau de arbitragem por essa razão a SRMSRG por meio da nota técnica número 146 expressa o entendimento de que a ANEL não deve avocar a responsabilidade pela precificação ou pela usulsão de premissas arbitráveis tendo em vista que essas não poderiam ser generalizadas ou comparadas entre si pois dependem do perfil de risco de cada agente de incertezas não probabilísticas que formam suas expectativas assim para evitar um impasse a respeito dessas premissas as duas superintendências propõem uma abordagem determinística ancorada na máxima redução permanente não eventual de receita que um gerador estaria sujeito independentemente da hidrologia é indiscutível que um gerador hidráulico pode ter sua garantia física reduzida administrativamente até 10% durante a vigência da outorga mesmo não sendo esse 10% o risco máximo que o gerador está exposto em caso de eventual crise hídrica este é o valor da máxima perda permanente de receita que deveria ser considerado em um árvore de cenários possíveis ainda que não se afaste a necessidade de arbitragem deste cenário não obstante dada a ancoragem com a redução máxima na garantia física nessa hipótese seria preciso ainda proteger o agente vendedor dos efeitos dessa redução mantendo sua receita fixa constante observada a proporção do risco transferido em relação a garantia física então se ele admite a perda dele máxima agora não como estocástica mas como determinística não faz mais sentido ele ainda arcar com o risco da alteração de garantia física porque ele já teria se materializado na forma deste acordo assim se após a transferência do risco a garantia física de outorga da usina fosse reduzida o agente teria manutenção da receita de modo a preservar o recebível total dessa forma o agente que optasse pela repactuação repassaria ao consumidor os dois tipos de riscos até aqui caracterizados o risco hidrológico e o risco de redução da garantia física ao mesmo valor de prêmio de risco que corresponderia a 10% da sua receita de venda essa abordagem inclusive encontra amparo no texto do artigo primeiro parágrafo oitavo da medida provisória 688 em que estabelece que as revisões ordinárias de garantia física das usinas participantes da MRE que impliquem a alteração de garantia física utilizada como base para repactuação do risco hidrológico esse grife é nosso poderão ensejar alteração pelo anel dos preços dos contratos que tratam o inciso 1 para o terceiro que seriam aqueles abrangedos na repactuação alternativamente a essa proposta então essa proposta vai para a audiência pública e tem uma outra alternativa gostaríamos de sugerir que o prêmio de risco seja obtido com base nos custos da energia de reserva e no conceito de portfólio por essa abordagem o prêmio de risco associado à energia do ACL seria calculado conforme a seguinte equação então o prêmio de risco do ACL da usina seria o custo da energia de reserva que ela avocou para si na repactuação sobre a energia que ela quer produzir esse seria o valor unitário para efeitos de cálculo inclusive de prazos remanescentes que por aqui também se diria a taxa de desconto e o índice de inflação que se propõe o IPCA então essa é a forma de obter o valor unitário do prêmio de risco do ACL aqui só explica a equação agora para a energia comprometida com o ACR o prêmio de risco seria calculado com base no preço da energia que seria obtido por um portfólio que considera essa energia de preço dos leilões regulados então a gente trabalha com preço médio dos leilões regulados com preço médio da reserva que seria a melhor hipótese de seguro inclusive avalizada por um ambiente de leilão competitivo e a gente constrói um portfólio a partir disso então o conceito de portfólio é se eu tivesse a quantidade de energia de reserva e a minha quantidade da energia do ACR com base nos dois preços qual seria o valor então é uma equação um pouquinho diferente mas ela busca também a mesma premissa aqui então só explica a equação o prêmio de risco calculado com base nessa metodologia então seria o mesmo para todos os geradores do ACR no outro caso ele é específico para cada para cada gerador do ACR porque depende da quantidade de energia de reserva em que ele busca em qualquer caso o requisito mínimo a ser verificado em relação a robustez da proposta de redução do preço é avaliar se essa redução é maior do que o valor absoluto do resultado econômico esperado assim sendo a transferência de risco ao consumidor em troca de um prêmio só é aceitável na seguinte condição o prêmio de risco tem que ser maior do que aquele risco que a gente precificou lá atrás é importante esclarecer que um prêmio igual ao valor do risco esperado não seria vantajoso porque isso implicaria dizer que o consumidor é indiferente ao risco e ainda que não seja possível estimar uma função de utilidade do consumidor em relação ao risco nos parece adequado supor que o consumidor possua pelo menos alguma aversão ao risco então não estou preocupado em ter um resultado muito positivo mas eu queria que fosse um pouquinho positivo não simplesmente zero além disso há outras razões para que o prêmio seja maior do que o valor esperado de risco hidrológico primeira proposta de repactuação prevê a transferência não apenas do risco hidrológico mas também da redução da garantia física e a operação real decorrente do modelo institucional é historicamente mais conservadora do que o indicado pelos modelos computacionais conforme discutida a nota técnica 134 da superintendência vale dizer que o operador também é avesso ao risco não é neutro então a gente tem sempre uma operação um pouquinho mais conservadora então como é que se daria então o ressarcimento pela diferença entre o resultado de 2015 e o prêmio de risco a medida provisória 688 estabelece que a repactuação produz efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015 de modo a possibilitar que a diferença entre o resultado da liquidação da energia secundária e do deslocamento da geração hidrelétrica deste ano e o prêmio de risco pactuado seja ressarcido aos agentes de geração por meio de seguintes instrumentos postergação da data de início de pagamento do prêmio e extensão do prazo de outorgas caso não haja prazo suficiente para postergação e extensão de outorgas no caso da energia do ambiente livre a extensão do prazo de outorgas seria acompanhada da opção de celebração de contratos vigentes do ACR viabilizando a securitização do fluxo de caixa futuro que poderia ser utilizada para mitigar o impacto financeiro ou deslocamento de geração hidrelétrica no início de 2015 essa é uma das principais atrativas dessa proposta para os geradores além deles poderem lançar em balanço um resultado limitado ao prêmio de risco eles ainda recebem um ativo financeiro que é securitizável e que pode então ser trazido a uma taxa de desconto e a um pagamento de ágio para desencaixes atuais o gerador pode ir no banco no sistema financeiro e com base nesse recebível nesse ativo financeiro ele trazer isso como caixa para o cálculo da extensão de prazo propõe-se a utilização da mesma taxa de desconto de 7,16 ao ano que foi utilizada no custo de capital ponderado no WOC para definição da receita anual de geração das usinas hidrelétricas que aceitaram a prorrogação dos contratos de concessão nos termos da lei 12.8783 e o preço do contrato regulado correspondente à usina quando esse existir se ele não existir seria o preço médio dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado celebrados na modalidade por quantidade de energia com lastro em usinas hidrelétricas ou pequenas centrais hidrelétricas conforme o caso para definição do prazo de postergação do pagamento de prêmio de risco também se propõe a utilização da taxa de desconto considerada na definição da RAG das usinas hidrelétricas que aceitaram a prorrogação dos contratos de concessão e no caso da garantia física do MR é contratada no ACL o valor do impacto do resultado de 2015 seria devolvido por meio da extensão de prazo nas respectivas outorgas considerando-se também a taxa de desconto de 716 o preço médio de venda da energia total a PCH e usinas que dá 153,77 corrigido pelo IPCA e os custos de operação de manutenção em carnes e tributos da ordem de 33 reais que é a RAG conforme apresentado na figura 11 então o que essa figura 11 fez é que como a energia que é contratada o impacto unitário dela representa somente uma fração do valor da energia e você tem um período para recuperar isso por um preço cheio o prazo necessário para devolução estimado e é claro que isso vai passar em audiência pública mas é só para ter uma ideia seria de no máximo 3 anos mais do que isso não seria necessário para poder devolver é claro que depende ainda do resultado de 2015 mas em uma hipótese bastante conservadora a gente estaria falando de no máximo 4 anos nesse sentido quando a medida provisória fala em 15 anos ela está sendo bastante conservadora o que é razoável que seja e ela está deixando uma margem também para a extensão de prazo decorrente daquela outra hipótese que é a construção de uma reserva nova uma reserva que viria da energia de reserva específica para os geradores a figura 12 apresenta a diferença entre o valor futuro do ativo financeiro correspondente à devolução e o valor do fluxo de caixa que seria obtido com a prorrogação então tal diferença se explica pelo fato que a prorrogação se dá por meio de intervalos discretos de um ano e o preço da energia da série ser livremente pactuado então aqui está os mesmos um ano dois anos e três anos só que aqui é o valor do fluxo de caixa em raiz para o negócio de hora se eu pudesse fazer prorrogações semanais seria a linha vermelha como não faz sentido fazer prorrogação de contrato semanal eu não sei se faz sentido fazer mensal ou semestral mas semanal me parece que não faz então eu coloquei aqui o semanal e coloquei o anual o que de fato vai ser feito é alguma coisa entre os dois mas o fato é que fora aquele pessoal lá do finalzinho do fluxo de caixa todo mundo com três anos resolve a questão com os valores conhecidos até hoje com aquelas hipóteses de taxa de desconto colocadas de toda forma eu não espero mais do que quatro anos cinco anos seria mais do que o suficiente para recompor todo o resultado então as considerações finais para que a repactuação do risco hidrológico possa ser efetivada seria necessária a celebração de um contrato de cessão de direitos e obrigações com força executória extrajudicial o qual estipularia expressamente os valores e os montantes envolvidos na repactuação as contrapartidas oferecidas o prazo limite para adesão as condições de eficácia e a vigência do acordo tendo em vista que existe um estoque limitado de energia de reserva disponível para repactuação e que o instrumento de assunção de direitos e obrigações da conta de reserva pode não ser suficiente para equacionar integralmente os efeitos de deslocamento hidrelétrico no ACL sugere-se que a energia de reserva seja rateada entre os geradores interessados em sua utilização para repartuação do risco hidrológico de modo proporcional às respectivas garantias físicas associadas ao contrato do ACL e que os geradores possam optar então por um prazo de acordo que não precisa ser até o término da outorga mas seria aqui no mínimo três anos que é para também não caracterizar aqui uma seleção adversa da gente só selecionar para os contratos de 2015 e aí a gente não haveria contrapartida efetiva que é pagar a energia de reserva por um período de tempo não se sugere aqui no mínimo três anos para o risco hidrológico associado aos contratos do ACR sugere-se que a vigência do acordo seja igual ao prazo remanescente das outorgas de cada gerador ademais considerando que a adesão dos geradores a repactuação será voluntária nos parece conveniente que eles possam optar por transferir somente uma parcela do risco hidrológico por meio da definição de um fator F de seção de risco que seria aplicado tanto sobre o resultado da liquidação da energia secundária e do deslocamento hidrelétrico no MCP quanto sobre o prêmio de risco reparem que no caso do ACL a quantidade de risco contratada já é de evolutiva a vontade do gerador porque ele escolhe quanto ele vai querer de energia de reserva no caso do ACR a gente não está fazendo uma hipótese binária de tudo ou nada pode ceder somente uma parte isso é muito importante porque a distribuição de preços dos geradores não é muito uniforme então para alguns geradores o prêmio de risco calculado pode ser alguma coisa muito baixa e fácil de aceitar para outros geradores pode se tornar um pouco mais salgado e aí nesse caso ele teria a opção de não pactuar o risco todo e aí ter que dar uma redução de preço um pouquinho menor obviamente ele fica com risco para carregar e não vai poder alegar depois que não sabe precificar nesse sentido nos autos desse processo opino pela abertura de audiência pública ou reabertura da 32 com vistas a estabelecer os procedimentos para repactuação do risco hidrológico em especial a metodologia do cálculo do prêmio de risco da extensão de prazo das autógrafas vigentes e os termos e condições do instrumento jurídico de efetivação da repactuação ocorre que os agentes devedores deverão disponibilizar de recurso para os apostos de garantias financeiras relativos à contabilização de julho já na próxima sexta-feira conforme o submódulo 5.1 da contabilização e como a gente está colocando a audiência pública e já tem a medida provisória para que a medida provisória tenha gere efeitos máximos plena eficácia social então eu sugerindo que a liquidação de agosto de julho seja concatenada com a de agosto e aí a gente faria isso tudo lá em outubro de modo a dar tempo da gente terminar de fechar a audiência pública e assinar os contratos como consequência ainda da repactuação do risco hidrológico nos parece necessário que o anel adeque tempestivamente as regras de sazonalização da garantia física dos geradores participantes do MRE de modo a evitar possíveis distorções decorrentes da repactuação do risco hidrológico na forma proposta hoje a sazonalização da energia de Taipu e das cotas que é o risco que está de posse do consumidor segue a média do MRE se todo o risco for repactuado e tiver que seguir a média ou não existe média ou a média vai ser aquela usina remanescente por absurdo uma PCH de 3 megas pode estar digitando a sazonalização do MRE inteiro então é preciso que a anel aí eu acho que seria a SRG há tempo ainda da sazonalização desse ano revisite essa norma e instrua um processo para que isso possa ser adequado finalmente considerando a probabilidade futura do risco hidrológico sugerimos que seja enviado ofício ao Ministério de Minas e Energia recomendando que os novos contratos regulados de venda de energia da fonte hidrelétrica sejam celebrados na modalidade polisporunidade de energia é claro que não é um contrato igual a térmica porque não é uma usina térmica mas aqui é o seguinte já repactuamos o risco dos contratos existentes os novos já vamos fazer repactuado porque isso já reflete no preço e aí evita problemas administrativos de tática arbitrando valores então pelo exposto conclui-se que as petições protocolizadas pela PIN e pela BRAG por meio das cartas 352 e 18 devem ser conhecidas e ter o mérito negado entretanto existe conveniência e oportunidade para a discussão da repactuação do risco hidrológico mediante a celebração de contratos de exceção de direitos e obrigações na forma do disposto na medida provisória número 688 e que é conveniente recomendar o MRE que as próximas contratações de energia hidrelétrica por medidas reguladas ocorram por meio de CCAR na modalidade por disponibilidade de energia e por fim que a ANEL deve adequar as regras de sazonalização da garantia física dos geradores participantes do MRE o período de audiência pública que gostaríamos de propor seria de 20 dias considerando a urgência da questão e o fato de que se trata da segunda fase das discussões iniciadas no âmbito da audiência pública 32 sendo 20 dias sobra 30 dias para a gente terminar a análise aprovar e assinar os contratos se a gente fizer 30 dias de AP sobra 20 dias para isso então eu estou propondo 20 dias de certa maneira na esperança de que o tema já foi bastante debatido embora eu reconheça aqui que a complexidade é muito grande e que eu não me operia ao prazo de 30 dias desde que a gente esteja sopejando essas duas esse trade-off 30 dias de AP significam 20 dias para fechar a audiência pública e assinar contrato senão a gente teria que postergar ainda mais a liquidação além disso como a maior parte dos geradores elétricos estará protegida por decisões liminares os custos da ajuste MR cairiam sobre uma quantidade pequena de agentes que não teriam condições financeiras de honrar seus compromissos nesse sentido recomendamos a contabilização e a liquidação relativa ao mês de julho sejam feitas em conjuntos com a competência de agosto de 2015 então em face do exposto considerando que consta o processo 48500006210 de 2014 de 2019 voto por conhecer e negar provimento às petições interpostas pela Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica e pela Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica por meio das cartas 352 e 18 respectivamente abrir a audiência pública por meio de intercâmbio documental no período de 20 de agosto a 8 de setembro com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos instrumentos para repactuação do risco hidrológico dos agentes de geração participantes do Mecanismo de Realocação de Energia Elétrica e MRE C determinar a Superintendência de Regulação da Geração que instrua processo específico para adequação das regras de sazonalização da garantia física dos geradores participantes da MRE e D determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica da CE proceda a postergação do prazo para a aposta das garantias financeiras associadas ao mercado de curto prazo referência à contabilização do mês de julho de 2014 para 22 de setembro de 2015 e a postergação para 7 e 8 de outubro de 2015 da liquidação do MCP referente à contabilização de julho de 2015 é o voto em discussão eu gostaria de parabenizar o diretor relator trata-se de um tema complexo e no pouco espaço de tempo conseguiu uma alternativa de solução também destacaria o esforço do Ministério de Energia o próprio Poder Executivo com a emissão da mida provisória eu tenho uma consideração a fazer nós temos uma relação de 12 empresas as principais geradoras do país onde nos dados que eu disponho quando nós fazemos uma avaliação do EBITDA e lucro líquido no primeiro trimestre de 2015 esse o EBITDA deu 25 bilhões e o lucro líquido 16 bilhões eu estou entendendo que como se trata de um contrato por adesão eu posso inferir que para essas empresas não tem interesse uma vez que elas apresentam nesse primeiro trimestre e quando eu olho o ano 2013 2014 também os lucros são consistentes ou eu posso fazer a seguinte avaliação na metodologia proposta ou essas empresas não vão fazer adesão porque já estão na situação financeira razoável ou se elas fizerem adesão uma vez que o contrato é para adesão será que nós temos a expectativa de ampliar esse lucro que foi estabelecido portanto eu acho que isso vai ser uma boa discussão para a audiência pública até porque o quadro que está sendo pintado é como se houvesse um problema crítico no setor quando na verdade nós estamos encontrando aqui 12 empresas de 12 grandes grupos que o resultado tem sido satisfatório pelo menos nos valores que estão sendo apresentados aqui em 2015 também quero só ressaltar aqui parabenizar o relator trata-se de um tema de grande complexidade em que o Thiago conduziu muito bem a matéria e só gostaria de pontuar frisar ressaltar a forma como esse assunto foi gerido com forte interação entre as instituições anel ministério de energia e as associações do setor elétrico a partir do momento em que nós conseguimos essa sinergia entre os decisores e os afetados pela medida nós conseguimos sobre a batuta do diretor Thiago consolidar um material que hoje é possível trazer para a abertura de audiência pública bom também não poderia deixar de dizer que o trabalho que o diretor Thiago fez foi bastante exaustivo e bastante complexo porque não é uma matéria simples é uma matéria que poucos dominam e por isso você traduzir de uma maneira que as pessoas possam entender eu acho que foi o grande desafio as áreas as superintendências que deram apoio ao doutor Thiago e a sua equipe de gabinete estão de parabéns nós vamos agora a um passo importante que é a audiência pública onde nós vamos colher as contribuições que com certeza virão mas o mais importante eu entendo que até uma segunda fase de audiência porque naquela primeira as contribuições que lá recebemos não deram suporte suficiente para que a gente decidisse já em primeira instância tivemos que fazer mais esse ponto e isso mostra como a ANEL trata as questões relevantes ela não tem nenhuma preocupação em reabrir uma audiência em abrir novos pontos para que a sociedade faça um debate mais amplo essa é a riqueza do nosso trabalho e das nossas resoluções parabéns também a todas as associações que tem trabalhado juntamente conosco e contribuído que eu entendo que nós não temos como atender a todos e nem era esse propósito eu acho que o propósito é de equilíbrio equilíbrio porque se não tiver equilíbrio o sistema nosso não se sustenta eu também queria registrar aqui o reconhecimento das áreas da ANEL envolvida especialmente o diretor relator e a sua equipe e também o trabalho como foi já salientado bem articulado com o próprio poder concedente porque tem parte dessas questões que depende como de fato resultou na edição de uma medida provisória das decisões e ações lá do poder concedente é uma etapa importante já vencida mas é evidente que agora estamos abrindo a audiência pública e disponibilizamos uma alternativa com alguns aspectos relevantes o doutor Reiv inclusive ressaltou que certamente precisa estar presente na análise dessa solução e está claro aqui na proposta do doutor Tiago que a primeira etapa do que foi objeto da audiência pública que hoje está fechando é de fato não reconhecer portanto negar provimento ao pedido que foi formulado da forma como foi e agora dentro dessa dimensão da conveniência oportunidade de endereçar uma solução para um problema concreto que nós temos e dada a medida provisória que foi editada evidentemente aqui estamos reabrindo a audiência agora com propostas alternativas de solução para essa questão eu acho que essa proposta do prazo ela é claro que seria desejável que pudesse ser um prazo maior dada a complexidade do assunto mas como o Tiago bem contextualizou o horizonte também precisamos em direção a solução para isso eu acho que está adequada essa proposta do diretor relator de colocar 20 dias para a audiência para reservar o prazo que é necessário em função dessa complexidade para analisarmos as contribuições e decidir a matéria então eu acho que está bem encaminhado eu queria só antes da votação agradecer as superintendências a equipe do Júlio e do Cristiano e agradecer a minha assessoria e a assessoria dos demais diretores que é uma construção coletiva um trabalho como esse se não for feito assim ele sequer consegue começar então eu gostaria muito de agradecer a dedicação porque eles conseguiram tocar esse trabalho a toque de caixa sem prejuízo do resto e isso é preciso ser reconhecido então no nome dos superintendentes Júlio e Cristiano eu queria agradecer muito e parabenizar acho que o trabalho e a profundidade das análises realizadas de fato impressionam e eu quero deixar a expressão de pontuada então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por conhecer e negar provimento a petições interpostas pela APINE e pela ABRAGE por meio das cartas 352 2014 2014 e 018 2015 respectivamente abrir a audiência pública por intercâmbio documental no período de 20 de agosto a 8 de setembro de 2015 com vistas a acolher subsídio de informações adicionais para o aprimoramento dos instrumentos para a repactuação do risco hidrológico dos agentes de geração participantes do MRE também determinar que a SRG instrua processo específico para adequação das regras de sazonalização da garantia física dos geradores participantes do MRE por também determinar a CCE que proceda 1. a postergação do prazo para o aporte das garantias financeiras associadas ao mercado de curto prazo referente a contabilização do mês de julho de 2014 para 22 de setembro de 2015 na verdade julho de 2015 para 22 de setembro de 2015 então essa postergação para a data de 22 de setembro e a postergação para os dias 7 e 8 de outubro de 2015 da liquidação do mercado de curto prazo referente a contabilização de competência do mês de julho de 2015 próximo item e aí Obrigado.